Domingo, 17 de fevereiro, 13 graus, inverno aqui na Alemanha. Estou aqui no Nürnbergschloss, Castelo de Nürnberg. E aqui é o Jardim do Castelo. Olha que lindo, gente! Lá, no fundo, é o castelo. Depois eu mostro melhor pra vocês em um outro vídeo. E muitas pessoas vêm aqui nesse jardim que é enorme pra correr, pra... Acabou de passar do nosso lado aqui um homem com um berço correndo. Muitos correm com filhos, correm com cachorro. Ou vêm simplesmente andar, como eu, por exemplo. Vim curtir aqui o castelo. Vim tomar um... Depois vamos tomar um café ali no café dentro do castelo também. Então, gente, a gente pensa, né? Quando a gente aprende no Brasil, quando é pequeno, que castelo tem aquele formato bem de castelo mesmo. Mas esse aqui é diferente. Não lembra um castelo. Depois eu vou mostrar de perto pra vocês no próximo vídeo. Mas agora eu quero mostrar pra vocês a extensão aqui do jardim. Olha como tem um lago no meio. Tem vários patinhos. Já fotografei os patinhos aqui. Neve. Neve ainda no chão dessa semana que nevou muito, que eu tava no Brasil. E olha a extensão. Olha como é grande. Então, se você vier pra Munique, visitar Munique, vem aqui no castelo de Nifemburg. Se chama Nifemburg Schloss. Schloss é castelo em alemão. Nifemburg Schloss, castelo de Nifemburg. Que é bem no centro de Munique. Não é longe. E é essa maravilha aqui de natureza. A beleza da estrutura do castelo também. É bem diferente daqueles castelos que a gente imagina em desenho, quando a gente é pequena. E o lago, tem esse lago. Eu acho, sinceramente, o castelo de Nifemburg o mais bonito no verão. Porque é super cheio de flores. Fica lindo. Mas no inverno também é outro tipo de beleza. É interessante por causa da neve e tal. Se você vier pra Europa no inverno, então vem aqui. Tá bom? De qualquer maneira. Mas no verão é simplesmente lindo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Acompanhe aí que daqui a pouco eu vou mostrar o castelo pra vocês. Tá bom? Beijão.